Foi crescendo o G9, virou o G10 e tá aí o registro do G16, Amadeu. Ó aí, rapaz. Nominalmente, vamos lá, vereador Levino, vereador Neto do Angelim, vereador Joaquim Caldas, Gustavo de Carvalho, Poliana Rocha, Alain Brandão, vereador Valde... ali é o... Venício Ferreira, tem também a vereadora Uzuila Calisto, Marquinhos Costa, o nosso gato guerreiro, Capão Nobel Valqueiroz, tem também o vereador Valdemir, Deolindo, Jeová Alencar, Enzo Samuel, o vereador Léo Nardelado. E lá atrás, escondido, ele vai negar, ele vai dizer que não faz parte do G16, porque ele é base do prefeito outra pessoa, até o fim o vereador Zé Filho. Tá aí nessa foto só por acidente, todo mundo sabe disso. Deu pra ver ele daqui, hein? Do Anandias viu. E aí, esse G16 é independente, é? Na verdade, Amadeu, é o grupo que busca mais espaço na prefeitura de Terezinha, é o grupo que se diz aliado do prefeito Doutor Pessoa, mas que está aí... Querendo mais. Estou de pai, querendo mais. Eles estão bem na foto, João? Estão, estão ótimos na foto e, pelo visto, vão ficar melhor depois da reforma. Com a reforma, a foto sai maior, ainda melhor, né? Valeu, João. Obrigado, Sábia. Obrigado, Apoliana. Obrigado, Anandias. Olha, 3 e 15, carneiro da Zé Filho. Ah, aquele carneiro ao molho com o pirão. Aproveite o funcionamento do restaurante de 10 da manhã. Pode pedir agora, inclusive, pelo delivery, de 9 da manhã, de 10 da manhã até meia-noite. E tem a pizza da Zé Filho, sabores fantásticos, de 6 da tarde às 11 da noite. Carneiro na brasa da Zé Filho. Olha, Tiaguinho de volta à Teresina. É sexta-feira. Petra Origem e Noroeste apresentam... No Pagodé, a gente vai se encontrar com o Tiaguinho, Felipe Amorim e Pizai. Tiaguinho em Teresina. Dia 11 de novembro, no Centro de Convenções de Teresina. Vendas, lojas calor, produções e site App Ingrésse. Patrocínio, Oasis Distribuidora. Tanquerai, Johnny Walker, G3 Telecom, Shopping Rio Poti. Claro, Elite Eventos, Imagem e Ação. Apoio, Ativa Comunicação, Case e Produções. Em Polio Pescados, Gráfica GSJ, Natuarte, Criativa Comunicação Visual. Unimed. Doutor Pessoa se reúne com secretarias para alinhar ações de prevenção a desastre no período chuvoso. As chuvas chegaram antes da hora e já acenderam o sinal de alerta para a prefeitura. As chuvas não estavam programadas para esse período, mas a pedido do doutor Pessoa, desde a gestão dele, foi para que a gente... Apoio, Ativa Comunicação, Case e Produções. Apoio, Ativa Comunicação.